1ª chapa, 1ª chapa, 1ª pica Olha só o seguinte, o que tem pra olho aqui? Funilaria, zona aí, olha Será que você dá conta? Será que até onde vai essa amassada aí, hein? Quem vai falar pra nós aí é o Flavinho Nós quase tentamos recuperar esse trem aí, Flavinho É, mas ele tenta, não, melhor não Hum, será? Flavinho é o seguinte, qual que é o procedimento aí que tem que fazer? Então, aqui ele, esse amassado pegou bem na beirada, ele amassou muito, né? E aqui pra dentro? Amassou a parte interna aí, ó Até essa aqui, até aqui, né, cara? É Aí no caso eu vou tirar ele fora e vou bater no chão Só que, como ele entrou muito pra dentro Se eu bater, ele abre essa beirada aqui, ó Que é duas chapas, né? Tem o fechamento dele e a interna aqui Aí, nessa dobra aqui, ó Se eu bater sem dar uns pinhos de solda, ele abre Tá, mas esse bater que eu não tô entendendo Você vai deixar ele no chão, mas com essa parte pro chão ou essa parte aqui pro chão? Ela vai segurar ele em pé aí, vocês vão ver É Mas de toda forma, se você bater aqui assim, né? Hã Se você não soldar, ele desplaca, né? Não soldar? É Como assim? Porque... Ela é solta, ela é só dobrada É só dobrada Só dobrada Então, se você bater aqui Ela vem essa de fora e essa de dentro fica Aí depois que você encaixa uma na outra Ah, entendi Ah, agora que eu tô entendendo Você vai soldar as duas aqui? Isso, vai soldar as duas Hum... Aí é novidade pra mim Vou dar uns pinhos de solda aí pra ela não abrir Que aí vem as duas junto, né? Entendi Sabe o que eu achei que ia fazer? Eu achei... Baixa aí Se fosse eu, né? Barrigona verde aqui, né? Que eu sou pintor, não sou funileiro Eu ia primeiro puxar, né? Com a punheteira aqui Ai... Já ia abrir, né? Vixe Aí eu ia só... Não, não, larga isso aí pra lá Não, não dá certo não Não Falta que ela tá pra dentro Pois é, eu vi isso aí Olha lá Muito pra dentro Engraçado, parece que a pancada foi aqui, né? Você vê que tem estragado aqui e aqui, ó Aí no caso aqui Eu vou fazer uns furinhos por aqui, ó Vou fazer um furinho aqui Que aí eu vou soldar as duas juntas já Porque eu já vi muita gente soldar assim, né? Solda aqui na beiradinha Sim Só que aqui é meio ruim pra me soldar, né? E aqui por aqui é mais... Eu acho mais... É, de todo jeito vai maciar, né? De todo jeito vai perder esse calafeto, né? Vai perder o calafeto Também tem que preparar por mim, né? Beleza Então vai lá, mete o cacete, hein? Ui Hehehe Alguns caras de funilaria que vem assim, ó E tem uns pinos de solda na ponta Solda amarela Na beiradinha Na beiradinha De dentro, não importa É Ah... Mas aí, ó Aqui assim é bom que fica até menor É melhor pra dar o acabamento, né? Porque quando você solda por dentro Fica lá na beiradinha Fica Pô Já valeu a inscrição no canal Pede pros caras se inscreverem aí Cara de brabo Se inscreve no canal Nossa Que besta Hahahaha Se brabo ele tá igual o cachorro dele Hahahaha Meu cachorro brabo Pede pros caras se inscreverem aí, Pedro Falei Se inscreve no canal Se inscreve no canal Cara de brabo, pô Se não é essa cara mulher não Colocou um papelzinho aqui pra não Pra estragar, né? Pra queimar os trenzinhos Antigamente os funiletes tinham um negócio de couro, né? Hoje em dia é só papel, né? Tô brincando, né? Hahahaha 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 Aqui evoluiu, né? Tinha uma... Tinha uma... Como é que fala? Aquelas mantas de couro De negócio de couro Deixava por dentro do carro A gente vai usar pra soldar lá Soldar aqui a MIG, né? MIG 250 DM Da Smart Pé Tem corte plasma também Mas nós vamos usar De umas pecinhas mais parfaites Tá vendo? Vamos inventar um carro aqui, Flavinho? Vamos criar um carro aí, cara Criar um carro? É, vamos criar um carro Bora Já tá criado, na verdade Só falta trazer... No sonho tá pronto Só falta trazer agora pra realidade Só tá fácil Né? É a mais fácil Hahahaha Depois... Aí... Tá, agora deixa eu ver você entender Depois você vai soldar alguma coisa aqui? Não Pra puxar? Ou você vai bater? Aí eu vou bater no chão Ah, tá Vai bater no chão Aí eu bato com um pouquinho, sabe? Se fosse uma lateral que seria... Tava uma peça fixa no carro Tinha que puxar, né? É Mas aqui é... Mas aqui é bom voltar essa beirada aqui no chão Volta bem Mas também se bota um ciboco a puxar ou a punheteira mesmo, a marreta dinâmica, é perigoso desalinhar lá Ah, é... Às vezes vem Desenho, né? É... Mas... Ela vai pôr no chão Beleza Meta o cacete Ai É... Essa mesmo? Não, não deixo não Não, não deixo não Tá 60 Ai, caraca É... 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 Sai Não É... 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 Vai bater até o limite do... Deixa eu ver... Você fez uma ferramenta aqui pra bater lá? Fiz Vai bater assim Aham Aí no caso vai bater dessa quina aqui Ixi, eu pensei atrás. Beleza. Vou deitar mais um pouquinho. Deitar nele. Tá batendo meio que empurrando. Empurrando pra frente. Você batendo meio que empurrando pra frente, né? No sentido contrário da batida. Deu até uma visão, rapaz. Melhorou um pouquinho, hein? Próxima dessa eu vou te chamar não. Já tô aprendendo aqui. Aí ó, a próxima eu já não vou chamar mais. É, rapaz. Parece que ele já voltou e muito. É, já deu uma luz, né, cara? Agora é spoiler, né? Só spoiler agora. Só spoiler agora. Tem uma coisa até no lugar. Aí foi melhor. É. Puxa pra empresa, né? Pronto. É, deu uma limpadinha bacana. Aqui cê tava cogitando a possibilidade de fazer uma argolinha aqui pra puxar? É. Não tem que soldar uma chapinha aqui, mas eu acho que... Dá pra vir na Sport. É, que a Sport acho que vem. Se não vinha aí solda, né? Se não vinha eu solda a chapinha aqui, dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha com a punheteira. É. Fechou. Mas tá com a elinha mesmo da Sport, né? Mas tem aí. Não é possível, né? Ah, é. Da roelinha, né? Aí pra cê ver o tanto que eu sou bom de filmaria. Da roelinha. Fechou. É isso aí. Agora é a Sport, né? Vamos ver se nós vamos usar mais a Smart Air, né? Bacana. Se não der certo, nós meta faz mais uma saldinha aí. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like, bye, everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights. With yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life is too strong. To care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. Go ask for more. Cause I've been living life like I could just die any minute. Go fly right down the side. PCH country limit. I don't need a guy full of lights. Take me where I want to visit. Are you alive? I'm just breathing. Pera aí, Flavinho. Pera aí, Flavinho. O que você vai fazer aí, Flavinho? Já faz esse buraquinho aqui da Sporting. Certo. Aí mexe na amperagem ou deixa do jeito que tá ali? É, deixa do jeito que tá mesmo. Tá, né? Você controla na gatilha mesmo. Acho que aí tudo vai dar. Beleza, vou ficar mais pertinho. Ih, caiu. O que acontece? O que acontece? Erro de gravação. Ó. Um quilo mesmo. Você viu? Ele arrancou na unha. E esse aí é um dia de fazer certo. É um dia de fazer certo. É. Como é que é? O Bico tava entupido aqui. O Flavinho, em vez de pegar o licado, meteu. Ah, deixa eu ver sua unha aí, ver como é que tá. Você não põe... Ah, não, vou falar não. Esse dedo aí, se você machucou esse dedo aí, você fica impotente, cara. Precisamente delicado, não. Precisamente delicado. Vou virar. Ah, não. Foi só uns pontinhos. Só uns pontinhos. Ah. Nem precisou de mexer na regulagem, nada, não. É pronto. Nossa, você me chamou lá pra isso, cara. Eu tava cagando. Tá doido. Agora vai esmerilhar. Aí, ó, pra você ver, ó. Eu já vi muito isso, Arnaldo, ó. As portas vindo da funilaria, né, com os pontinhos de solda amarela, né. Agora que eu fui entender o porquê com os pontinhos da solda amarela. Já teve muitos anos que o povo é inteligente, né. É. Agora não. Show de bola. É, o bom que esse cantinho é fácil de fazer também, né. Não ficou aqui blam, blam, que eu treino, nada. Ficou até firme. Ficou. Ah, é pior que a Aquina vem até aqui, ó. Ela é bem viva aqui. É. Ela é viva aqui e ela vem até aqui, ó. É, tem viva aqui. Tem. Aí, assim, é massa, né. É na massa. Acho que aí, na massa, aí faz agora, né. Faz. Não, aqui já faz, já. Fica tranquilo. Já tá meio gordinha ou não? Acho não. Acho que ela já é um pouco gordinha. É assim mesmo, né. É. Não, acho não. É. Ela tem uma bacinha aqui. Aqui tem uma bacinha aqui também. Ela é um pouco gordinha. É. É isso aí, né. Acho que é esse mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Passar no chadeirinho por dentro. É só uma torta. Ela não vai nem puxar. Uhum. Por dentro, você bateu lá, que nem precisa mexer, ó. Olha lá, dá só uma bacinha. Dá uma baixadinha, não tá alto, né. Uhum. Aí dá uma massinha aqui, por dentro também é ruim puxar. É. Não, mas aí é só dar uma batidinha mesmo. Bate limpa, né. Não, mas ficou bom. Ficou bom. Ficou alinhadinho. Aí depois nós... Bota o vídeo e fica danando com ele. Ah, já querendo. Próximo vídeo, você mete mal. Certo, galerinha. Tá aqui. Funilaria prometida pra vocês. Mais um vídeo funilaria aí. É vocês aí que estão pedindo, né. Vocês gostaram aí da dica? Ou seja, quando tem uma pancada no capu ou então nas portas. Tipo aqui, por exemplo. Tem uma pancada na porta aqui e a porta encrujiu, né. Ou aqui, ó. Lateral também dá muito isso, né. E você quer recuperar a porta, aí o que tem que fazer? Nós aprendemos hoje aí. Soldar a parte de dentro com a parte de fora. Pra depois puxar. Porque se você puxa sem soldar, vem só a parte de fora e a parte de dentro fica. Certo, hein. Então, bacana o vídeo de hoje aí, né. E geralmente, quando é peça assim que tem uma quina ou aqui, ó. Coluna, né. Coluna assim, ó. Não tem jeito de dar um acabamento bacana, viu, galera. Geralmente o acabamento fica assim mesmo. Porque a esporta não puxa do jeito que tem que puxar. A não ser que vai soldando, né. E depois vai limando. Aí, não sei. É cada um. Mas, pra esse serviço aqui, é isso aqui mesmo. Certinho? E também não vai pegar uma massa grande também, não. Vai só uma rapinha mesmo aqui. Certinho, galera. Então, é isso aí. Nós usamos aqui. Foi a solda da Smart Air, né. Daquela. Que é a MIG. Ela tem um sistema pulsado. Pra quem tá chegando agora no canal. Todo mundo sabe aí que... Pra quem já tá no canal, né. Que a gente usa aqui a solda da Smart Air. O link tá na descrição aí do pessoal. Pra te atender ou compra e tal. E na descrição aí também. Você vai acompanhar todas as outras máquinas. Outro tipo de solda. Corte plasma. Pena que não tem spotter, né. Se tivesse spotter, era show de bola demais, né. Aí era bacana demais, né. Certo, galera. Então tá aí mais um videozinho de funilaria. Outro tipo de solda.